E tanto ouvir as intrigas das amigas Estás matando pouco a pouco o nosso amor Essas mentiras para mim não tem valor Fala do frio quem não tem bom cobertor Deixa que falem quem fala não vive bem A nossa felicidade não depende de ninguém Deixa que falem quem fala não vive bem A nossa felicidade não depende de ninguém Se dependesse eu não seria feliz Pois essa gente em tudo mete o nariz Enfrento a calúnia com um sorriso Por causa da serpente Adão perdeu o paraíso Deixa que falem quem fala não vive bem A nossa felicidade não depende de ninguém Deixa que falem quem fala não vive bem A nossa felicidade não depende de ninguém Se dependesse eu não seria feliz Pois essa gente em tudo mete o nariz Enfrento a calúnia com um sorriso Por causa da serpente Adão perdeu o paraíso Enfrento a calúnia com um sorriso